A questão é de subespaço vetorial, verificar se S, Y de Y, em função de Y, pertence ao conjunto dos reais, é subespaço vetorial. Como é que a gente verifica se é subespaço vetorial ou não? Vamos fazer o seguinte, U vai ser igual a Y1, Y1, e V vai ser igual a Y2, Y2, certo? U mais V vai ser igual a Y1, Y1, mais Y2, Y2. Eu tenho aqui Y1 mais Y2, e Y1 mais Y2. Alfa U vai ser igual a alfa vezes Y1, Y1, multiplicando os dois aqui, Y1, Y2, perdão, multiplicando os dois aqui, Eu tenho que alfa U vai ser igual a alfa Y1 e alfa Y2. Satisfez aqui a formulação, então é subespaço vetorial, certo? É subespaço. A questão de subespaço vetorial é bem tranquila, né? Até a próxima. Tchau.